O suicídio é feliz, sabe o seu final Morre por liberdade de ver E já sabe o que vai ter que fazer A chorar do céu, a chorar do céu Arry do que bebe na fora E a chorar do céu 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 Em contáveras vinha Em de sem camada, em encontro E a chorar do céu Eu não sei Eu não sei Eu não sei o que vai ter que sair A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL